Oi amores, tudo bem? Bora pra mais uma comprinha Shopee E cara, que comprinha, hein? Tem muita coisa da Shopee, loja brasileira e loja da China Então se você gosta de comprinhas da China Comprinhas na Shopee, já deixa o like do amor Se inscreve no canal, tem uma playlist aqui Com comprinhas da China, então Entra lá minha amiga e traz uma varredura Você vai encontrar muita coisa legal e também tem uns links Na descrição, então se você gosta Já se inscreve, fica por aqui e bora começar Bem, vou começar com um produto Que eu indico inclusive demais Pra quem é designer de sobrancelha Pra quem trabalha com rena Que é esse Tira Manchas, eu paguei R$9,99 É loja brasileira Ele é assim, gente, ele é muito bom Esse negócio, ó, Tira Mancha pra Soft Hair Esse daqui, tá vendo? Ele é ótimo pra quem faz rena Porque eu gosto de passar rena Na cliente, igual pedir uma sobrancelha aqui, ó Eu passo daqui pra cá E aqui nesse começo pra ficar mais natural Eu passo ou Soft Hair ou com a rena mesmo Eu passo bem pouquinho aqui, deixo menos tempo Aqui na frente e mais tempo aqui do meio pro final Mas caso você errou, vazou rena e manchou um pouquinho Esse daqui tira tudo Esse removedor de mancha aqui tira tudo Fica qualquer burrinho que tenha aplicado de rena Então pra quem trabalha com design de sobrancelha Que faz rena, aplica rena Eu acho isso daqui muito bacana Isso daqui é pra pele mesmo, ó Removedor de manchas de tintura Para pele e mãos Tá? Até sua mão mesmo Minha mão vive manchada Minhas unhas também vive manchada de rena Por conta do trabalho, né? Isso daqui tira tudo, tá? E aí, pela loja brasileira Eu paguei R$9,99 Nessa tira manchas Aí temos aqui uns cílios lá da China Paguei R$7,60 Esse daqui demorou um pouquinho mais pra chegar Todos aqui chegavam entre 7 dias Que foram lojas brasileiras E 20 dias lojas da China Mas esses cílios aqui demorou um pouquinho mais Demorou quase um mês Mas eles são lindos Olha É cada um de um jeito, sabe? Não são iguais Se eu tô acostumada a comprar Esse veio variados, ó Tá vendo? Veio cada um de um modelo Eu achei muito legal Achei muito barato também Por ser variado Eu achei barato Porque se a gente ia comprar variado por aí Aqui em São Paulo mesmo Nas lojas A gente paga R$12, R$15, R$15, né? Esse daqui foi R$7,60 Eu adorei ele O que que é isso? Ah, esse aqui também é de estética Tem muita coisa de estética aqui, tá gente? Dessa vez Eu precisei abastecer algumas coisas Comprar outras Então tem bastante coisa de estética aqui Esse daqui é um batoque E um lápis dermatográfico O batoque foi R$2,99 E o lápis dermatográfico foi R$3,50 O batoque de vidro transparente Eu já tenho um desse Mas eu quis deixar só pros cílios Que eu também faço cílios, né? Tô quis deixar só pros cílios Aí eu comprei esse daqui pra sobrancelha O primeiro batoque que eu tive Desde que eu não comecei a trabalhar com estética Eu fiz um batoque todo preto E me dificultava muito Pra ver a textura da rena Pra ver o ponto da rena E aí também por isso Que eu comprei esse transparente E mais fundo também Que eu prefiro Que não fique esparrando rena pra todo lado Quando eu vou fazer o mix, né? E esse daqui é o lápis dermatográfico Que eu gostei bastante Ele pigmenta bem, ó Tá vendo? Então eu gostei bastante dele Vou comprar outro mais pra frente Então esses dois aqui Como eu disse O batoque foi R$2,99 E o lápis foi R$3,50 Então eu achei muito barato os dois Por quê? Quando eu comprei o meu lápis dermatográfico Da Mitsubishi Eu paguei R$12 E tem a mesma pigmentação E o batoque Quando eu comprei na perfumaria Eu paguei R$7 Então eu paguei muito barato Gente, R$2,99 no batoque Então compensou muito O que é isso? Ah, esse também é pra estética Eu comprei uma argila branca Pra fazer clareamento de axilas Enfim Eu paguei R$3,98 Ó, veio assim E veio até uma rentadinha aqui, ó Muito pouca vendedora Ó, já brasileira também Esse pacote contém amor Deus te abençoe Eu adoro essas coisinhas, ó Esses negócios assim Me faz muito voltar na loja Pra comprar mais Porque eu adoro essa recepção Sabe? Eu acho que é muito importante a recepção E ela tem 100 gramas aqui de argila Que tá ótimo Né? A gente sabe que a preparação da argila Não precisa ser muito Ainda mais no meu caso Que é pro clareamento Então eu acho que Vai valer muito a pena E foi super baratinho também Como eu disse R$3,98 Loja Brasileira, tá? Links vão estar tudo aqui embaixo Essas comprinhas Esse daqui é o quê? Ah, é uma necessaire que eu comprei Eu paguei R$15 Também em loja brasileira Já veio lá do Rio de Janeiro Essa necessaire aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Porque aqui eu coloco as minhas coisas De sobrancelha Ó Essa necessaire aqui, ó Tá vendo? De oncinha Ela é muito bonitinha Tá vendo a estampa? E dentro dela Deixa eu ver comigo Pra não cair as coisas Pera aí Ela é assim, ó As divisórias Tem esses dois aqui E tem aqui também, ó Tão vendo? Eu gostei dela Mas não pra guardar Essas coisas que eu uso Porque fica caindo Toda hora que eu abro Tanto, ó Que eu coloquei até um elástico Aqui, ó Tá vendo, ó Pra segurar os meus pincéis Porque fica caindo tudo Então assim Eu gostei Achei ela linda Maravilhosa Mas eu acho que eu vou tirar Essas coisas de sobrancelha daqui E vou colocar em outro lugar Porque ele cai tudo Mas ela é linda, né? Olha Ela é bem grande Pra quem for usar aí Pra guardar maquiagem Ou pra usar em viagens Eu acho que muito Eu acho muito legal Muito bacana Mas no meu caso Que eu comprei pra colocar Coisinhas de sobrancelha Não rolou, gente Fica caindo tudo Ó, tem esse negócio aqui Tá vendo? Uma borracha aqui Falando da marca Ela é linda Pra viagem Ela é maravilhosa, tá? Mas eu vou tirar Essas coisas aqui dentro Vou colocar em outro necessaire E vou usar esse daqui Não sei como Mas de algum jeito Eu vou usar O meu jeans Ela foi 15 reais No loja brasileira Eu só não sei dizer pra vocês Se esses preços Ainda continuam nas lojas, tá? Porque geralmente Tem muita promoção relâmpago E eu compro muitas coisas Na promoção relâmpago Então depende Vocês vão lá Dar uma olhadinha E ver se ainda é o preço Ou se vale a pena Ah, esse é muito lindo Vou mostrar pra vocês Vou deixar o vídeo aqui do lado Pra vocês verem Esse daqui é a plaquinha Escrito gratidão Que eu coloquei aqui na porta Do quartinho Aqui do lado de dentro Então eu vou caindo muito Alguma frase Alguma coisa Pra colocar nessa porta E eu achei essa plaquinha Que eu achei a coisa mais linda E foi 8,99 Ela é de MDF Veio super bem embalado Super bem protegido E foi 8,99 Que eu achei muito barato Também é uma loja brasileira Lá de Goiás Tá? O link lá tá aqui embaixo Ele tem várias coisinhas MDF Que são super fofas Acho que compensa demais Vocês comprarem coisinhas Nessa loja Tá bom? Eu amei esse gratidão aí Porque ele é barato E lindo O próximo Ah tá São os ganchinhos rosê Vocês lembram Quando eu coloquei aqui No quartinho O armário Né? E aí ficou dois furos No meio da parede Que eu falei Eu preciso comprar alguma coisa Pra tampar esses furos Eu comprei esses ganchinhos Que eu gostei Achei que ficou bom Achei que ficou bonitinho Achei que tampou os buracos E combinou com os quadros Que tem embaixo Que eu já vou falar deles Com vocês E eu amei Gente Nossa Olhando assim Visualmente É outra coisa Aqueles buracos Estavam horríveis Estragando toda a parede E aí eu comprei esses ganchos Só mesmo pra cobrir o buraco Porque eles não seguram nada Não Nem bolsa Já coloquei bolsa ali leve E ela caiu Mas assim Pra enganar alguma coisa Pra tampar algum buraco Ele super dá certo Por isso eu comprei Pra tampar buracos E cada ganchinho Foi R$1,99 Essa loja é lá da China Tá? Eu paguei R$1,99 Em cada ganchinho Eu gostei demais deles Agora falando dos quadros Vou deixar o vídeo aqui também É de loja brasileira E eu tô apaixonada Ficou lindo aqui no quartinho Esses quadros Eu paguei R$17,95 No kit Nos três Eu também achei muito barato E eles tem vários outros quadros Com outros dizeres Outras frases Eu fiquei muito confusa Na hora de comprar Porque é um quadro Mais lindo que o outro Mas esse daí combinou Porque ele é meio rosinha Rosa e branco Eu tenho bastante coisa aqui Rosa e branco E eu adorei Eles são muito lindos E essa frase Eu me lembro dos dias Em que eu orei Por coisas que tenho hoje É muito eu Sabe? É muito eu É muito minha vida Eu comprei esses quadros Mais por conta dessa frase Do que por conta do modelo De eu ter gostado muito Não, eu gostei mais da frase Do que do modelo Porque tinha outros modelos Mais bonitos No branco e rosa Mas essa frase Eu me lembro dos dias Em que eu orei Por coisas que tenho hoje Fala muito comigo E eu amo essa frase Por isso que eu comprei Mas tem várias coisas Tem várias frases Vários modelos Era tudo muito bonitinho Esse daqui Eu não comprei pra mim Esse daqui eu comprei pra Valentina Porque essa semana Eu vou mandar pra ela Uma caixinha com coisinhas Eu comprei pra ela Uns adesivos de estrelinha Vou deixar uma foto aqui Do lado pra vocês Ver como é adesivo Aí Vem 128 adesivos Por R$4,85 Loja brasileira também Então eu comprei dois lotes E aí vem Eu paguei R$9,70 Nos dois pacotinhos Tá bom Mas eu achei muito barato 128 adesivos Por R$4,85 Eu achei muito legal E ia ficar fofo Minha irmã quer fazer Uma decoração mais neutra Mais cinza E aí ela escolheu Essas estrelinhas cinzas Então essa semana Eu vou estar enviando pra ela O cortinho vai ficar muito bonito Ah, esse também é muito legal É um adesivo Vou deixar o vídeo aqui do lado É um adesivo Que isso? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Gente, fez um barulhão aqui agora Aqui em casa Tá, voltamos Esse aqui é um adesivo Pra interruptor Ai, gente Eu achei tão bonitinho Pra botar na luz Sabe, melhor de apagar a luz Eu achei a coisa mais fofa do mundo Esse adesivo Gente, eu achei ele muito lindinho Muito bonitinho Ficou muito fofo Deixei aqui no nosso cantinho Ficou muito fofinho Eu amei Ele foi R$1,50 R$1,50 Esse veio lá do Paraná Veio lá do Cambé, Paraná Veio de lá Tá, loja brasileira também Eu achei muito bonitinho Eles têm vários adesivos lá Então vale a pena vocês ir lá conhecer E da mesma loja Desse adesivo que eu acabei de mostrar Da luz Eu comprei 25 pares De cílios adesivos Ainda estão aqui Ainda não colei Em lugar nenhum Olha Porque eu não sei Onde eu vou colar Gente, são muitos cílios Veio 25 pares Assim, ó Desses cílios Sabe, tem bastante aqui Olha só Bastante coisa Ó E eu não sei onde eu coloco Se eu coloco nessa porta Que tá o gratidão Tava precisando colocar nela Porque como só tem o gratidão Eu tava precisando colar Alguns Não todos Alguns pares Aqui na porta do gratidão O que vocês acham? Comentam aí Comentem aí Mas é dessa mesma loja Lá do Paraná, tá? E nesses 25 pares de cílios Eu paguei R$4,85 Tá bom? Por isso que eu falei pra vocês Que aquele Que as estrelinhas Foi barato Gente, eu paguei esse valor Em mais de 100 estrelinhas 128 estrelinhas, né? Eu acho E esse daqui Foi 25 pares Por R$4,85 Tá no lucro As estrelinhas Então vai pedir você Escolher o vendedor Não sei se lá nas estrelinhas Tem cílios também Mas eu amei, tá? Eu super bem embalado Eu super bem bonitinho Tudo ok Ah, tá Esse daqui É da onde? Da Bahia Viu lá da Bahia Gente, a maioria Que hoje é só loja brasileira Vocês estão vendo, né? Eu tô amando comprar Em lojas brasileiras Na Shopee Porque chega mais rápido E também é barato, sabe? E acaba que você ajuda O seu país, né? Ajuda as pessoas daqui Aqui são agulhas Pro meu jato de plasma Eu comprei 30 agulhas Mas era individual 10 agulhas Era R$7,50 Eu comprei logo 3 cartelinhas Porque eu achei muito barato Porque no mercado livre Um desse daqui Pasmem Um desse com 10 É quase R$50 É muito caro É muito caro É muito caro essas agulhas E aí ele tava vendendo Super barato Então eu gostei Vem todos lacradinhos Assim também Tá vendo? Isso é muito importante Vem lacrado Assim, você vê que não tem Nada violado Então eu amei Porque isso daqui É descartável Usou Joga fora Obviamente Até porque tem contato Com a pele Então eu uso bastante Mas muito legal Achei muito barato Cada um Cada cartelinha dessa R$7,50 No mercado livre Tá R$50 Cada cartelinha dessa Ah, esse é muito fofo Gente Essa tá me ajudando Muito Paguei R$25 Loja brasileira Lá do Rio de Janeiro Eu paguei R$25 Nessa camiseta Deixa eu mostrar pra vocês Primeiro que vem Cartãozinho Tá vendo? Da estamparia deles Chegou Parabéns Você acaba de receber Sua encomenda É um prazer ter você Como cliente Compartilhe conosco Sua experiência Marcando nosso Instagram Marca lá no Instagram Com certeza E olha o que que é Uma camiseta Que eu tô usando Desde quando chegou Tem mais de um mês Que eu tô usando Ai gente Não vou ter que esperar Escrito Estética Olha que linda Escrito Estética Já tá toda manchada De lobeceira Por que que eu comprei? Eu vou mandar fazer Umas camisetas Com o meu logo Vou Quando eu tirar o meu estúdio Eu vou mandar fazer Pelo menos umas 4 camisetas Com o meu logo Porque gente Eu tava manchando Todas as minhas roupas Com rena Manchando com Tinta pra cílios Manchando com Cera quente E quem trabalha com Cera quente Sabe que é o Ó Tirar a cera quente Da roupa Não sai Eu tava sujando muito As minhas roupas Estragando as minhas roupas E aí eu comprei Essa camiseta aqui Pra usar bastante E comprei também Duas calças Leg preta Pra poder usar Como se fosse um uniforme Sabe? Mas eu vou mandar fazer Minha camiseta Com o meu logo Em breve Não vejo a hora Mas a camiseta É muito bonita Eu não soube escolher Na hora de colocar lá Baby look Eu ia colocar baby look Eu não coloquei E aí veio o kitinho lá Mas tá bom Uma camiseta grande Tá vendo tamanho M E eu coloco Com uma calça leg E fica bom Não fica compridinho Fica bom Então eu amei A moça era muito simpática Ela conversou comigo Pelo chat Muito fofos Muito legal essa loja Ouvir que vai tá aqui embaixo Tá? E eu achei barato 25 reais já com a estampa Eu achei ok Ah esse daqui é meio legal Esse daqui eu fiquei confusa Eu já trouxe outra vez Ou não Que são as máscaras De cabelo Da Forever Liz Eu comprei do Uber 3 Paguei 4,99 em cada E foi hoje a brasileira Lá de Goiás Eu comprei dois desse De cauterização Eu comprei Eles são bem pequenininhos Assim tá vendo Eu já sabia Que eles eram pequenos Eu comprei mais pra testar mesmo E se eu gostasse Comprei um grande Comprei um desse Já testei um desse inteiro Deu pra usar Eu e as meninas Umas duas vezes Aliás Eu usei uma vez A Amy É usamos três vezes Cada uma usou uma vez Deu super certo E porque ele rende bastante Ele derrete o cabelo Então ele É legal assim Rende né Rende bastante Comprei dois desse E comprei um desse aqui De babosa Lembra do que eu pedi pra vocês Falando dele Que ele é pra queda Controle de oleosidade E queda dos fios Estimula o crescimento Então eu tô usando ele E esse daqui eu também comprei Também tô amando Só não lembro Porque eu já vim mostrar pra vocês Mas tô amando Achei super baratinho Cinco reais Cada um desses Eu amei os dois Vou comprar o grande E é isso Ah esse também é muito fofo E a vendedora foi muito linda Comigo Muito simpática Que é uma necessaire Olha Eu paguei Seis e setenta e seis Nela Ela vem escrito também Estética Olha só Ela é muito bonitinha Tem esse elástico aqui Esse elástico não né Esse cordão aqui Pra segurar Ó A etiqueta deles ó Angel Artes Muito bonitinha Paguei super baratinho também E ela foi conversando comigo Falando a cor que eu queria O nome que eu queria Ela foi muito simpática A dona de lá Compraria muito Outras dessas Tem várias Tem de enfermagem Tem de medicina Tem de advogado Tem várias coisas Várias frases O que você escolher Ela coloca a estampa E é fofo né gente Eu amei Achei muito lindo ele Eu disse Eu paguei seis e setenta e seis Tá O que é isso Ah Esse foi um dos melhores compras Que eu fiz na minha vida Não foi nem dessa vez Na minha vida Loja da China Quem é musicista Quem toca violino Vai me entender Eu paguei dezoito e noventa Num kit de cordas Olha só Da marca Pirastro Tônica Olha só Eu achei muito barato Comprei pra testar Porque eu sei que não é original Né gente Óbvio Porque um kit desse Pra você ver como é caro Ser violinista Ser músico Um kit desse Custa no mínimo Cento e cinquenta reais Um kit desse daqui De cordas pra violino E eu paguei dezoito e noventa E aí quando chegou Eu corri Troquei as cordas do meu violino Coloquei ele Mandei foto dos meus amigos Soca violino também Enfim E cara O som dele é muito bonito É muito bom Quem quiser Que tiver interessado Quem for violinista Que tiver interessado Comprem Porque eu acho que vale a pena Tá Ele é muito bom Não é original Mas ele é bom Entendeu Eu achei legal o som Não é aquele som estridente Aquele som metálico Sabe Não é Tem um som bem bonito E eu gostei Por ser aí Uma pirastro Né Que é uma corda Bem ostentação Que toca violino Vai me entender Eu adorei Amei De paixão Compraria muitos Outras Como eu já vou comprar É Tem algumas pessoas Que falou pra mim Meus amigos Né Que falou assim Súlio Por que você não compra Pra revender Compra pra revender Eu falei Ai não vou revender não Porque não é original Não vou não Se eles quiserem Eles vão lá e compra Eu mando o link Eles vão lá e compra Mas eu adorei Tá Eu vou tá comprando outras Porque deu super saco No meu violino Som bonito Super comprinha Essas cordas Tá acabando gente Esse daqui é o que Ah esse também é muito fofo São os bicos de pato Esse daqui também Foi aqui do Brasil Lá da Paraíba Gente Eu paguei em cada pacotinho R$3,95 Eles vêm assim Olha esse Esse daqui é de lacinho Ó tá vendo Vem aqui dentro Quanto Dois, quatro, cinco Cinco biquinhos de pato Ó Aquelas brasilinhas assim Tá vendo ó Aí esse daqui É a loja deles lá Aí ó R$3,95 Com cinco unidades Base de jacaré Laço vazado Pronto Esse que é o laço vazado E também comprei Uns coraçõezinhos Eu comprei dois Comprei dois Dois sequinhos Olha Esses coraçõezinhos assim Que eu achei muito fofo Eu faço vários Vários penteadinhos assim Sabe Colocando Essas brasilinhas Então eu uso bastante Ó Eu achei lindas E cada pacote Foi R$3,95 E cada pacote Vem cinco Brasilinhas dessas Achei a coisa mais boa Será que eu nem abri ainda Nem abri Tá fechado Que eu uso meus corações Que eu perco tudo Então eu preciso deixar assim Lindos 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 Com certeza Eu vou botar pra comprar mais E por último Ai gente Isso daqui É muito bom É muito legal Eu tenho uma cidade No meu Instagram Só que ele caiu E quebrou Então eu não vou ter Tira lá na lavanderia Lá em cima Lá em cima do meu prateleiro E bateu um vento Nela da minha lavanderia Tem uma cortina Então ventando muito A cortina bateu Puxou a garrafa E caiu no chão E quebrou Esse negócio aqui Muito bom Tá gente Muito bom Quem quiser que tiver plantinha Em casa Em apartamento Eu recomendo muito Comprar Porque dá muito certo Eu já coloquei no carrinho E vou comprar outro Ah e eu paguei nele Quase R$99 Eu comprei na promoção Relâmpago que tem lá No Topi E é isso minha vida Vocês gostaram Gente que comprinha né Uma super comprinha Muitas coisas legais Muitas coisas úteis Funcionais Que eu adoro Os links dessas comprinhas Todas vão estar aqui embaixo Pra vocês ir lá Tá quem quiser comprar Quem tiver interesse O link vai estar aqui embaixo Tá bom minha vida Deixa o like do amor Se vocês gostaram Se inscreve no canal Também meu amor Se inscreve no canal Pra você ficar por dentro Da playlist aqui De coisinhas da China Tá bom Vai no Instagram Porque eu também mostro Às vezes de primeira mão Como eu mostrei o regador Eu mostrei lá no Instagram primeiro Depois eu vim pra cá Então vai lá Porque pode ser que As comprinhas que vão chegar agora Que já tem comprinhas chegando Eu posto no Instagram Então me segue lá também Um beijo no coração Da minha vida Princesa Princeso E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero tá Beijão E até lá